O nosso corpo é movido por uma série de eventos que podem levar a um envelhecimento precoce. E isso acontece porque, ao longo do tempo, conforme a idade vai passando, nossos hormônios começam a ficar menores, começam a decair. E essa deficiência hormonal vai levando a alguns sinais e sintomas que a gente acaba colocando. Culpa no nosso dia, no nosso cotidiano, nas nossas atividades. Cansaço, indisposição, ganho de peso ou irritabilidade, sono ruim. Só que, muitas vezes, esses sintomas são simples sinais de que os nossos hormônios estão baixos. E os quatro hormônios que podem regular todo esse sistema, que é chamado sistema neuroendóquino metabólico, são melatonina, conhecido como hormônio doutor do sono, o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, mas que pode gerar muitos benefícios para o nosso corpo, a vitamina D, que é conhecida como hormônio D, e também os hormônios tireoideanos que estão relacionados ao nosso metabolismo. Se nós conseguirmos regular esses quatro hormônios muito importantes para o nosso corpo, nós conseguimos regular a hierarquia hormonal, que nada mais é que estabilizar os hormônios principais do nosso corpo para conseguir postergar o envelhecimento e que o envelhecimento seja feito de uma forma mais saudável possível. Portanto, continue acompanhando os vídeos que vamos abordar cada um desses hormônios especificamente.